E neste momento, agentes comunitários de saúde e agentes de edemias de Pedreiras e Trisidela do Vale estão paralisados aqui na Praça Corrêa de Araújo, reivindicando o reajuste do piso salarial. Vale ressaltar é que essa manifestação está acontecendo a nível de Brasil. Importância muito grande, até porque hoje nós estamos com representantes também aqui com a ACS e agentes comunitários de saúde representando a categoria lá em São Luís. Lá em Brasília. E estamos também com essa PEC 22, onde vem dar o aumento do agente comunitário de saúde. O que vocês esperam que aconteça após essa manifestação? Olha, que os deputados políticos se mobilizem e vejam com bons olhos o nosso reajuste do nosso piso salarial. E posteriormente, amanhã, nós temos a derrubada do veto 44, que é onde finaliza o nosso reajuste do piso salarial. Reinaldo, essa PEC já vem tramitando há quanto tempo no Senado Federal? Dentro de 2016 ela vem tramitando. A classe está confiante? A classe está confiante. Quantos profissionais estão reunidos aqui hoje? Nós temos quase 80 profissionais reunidos. A expectativa é de que nós tenhamos o nosso pleito aceito e consigamos a aprovação da PEC 22 de 2011 lá no Congresso Nacional. É PEC importantíssima para as categorias de agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. Resgata a nossa dignidade, nos dando o direito a um reajuste salarial. Que é importante para que essas categorias continuem desenvolvendo suas atividades de forma eficiente, como vem fazendo para a população. Essa manifestação está acontecendo a nível de Brasil? É uma manifestação nacional. Hoje os agentes comunitários de saúde, agentes de combate à endemias do município de Pedreiras, é uma pequena parcela do que está acontecendo no Brasil inteiro. Nós somos mais de 300 mil profissionais que estamos mobilizados pela aprovação da PEC 22. O que vocês esperam que aconteça após essa paralisação? O que a gente espera é que o Congresso realmente seja sensível, que os nossos representantes entendam a importância que esses profissionais têm no âmbito do SUS e aprovem a PEC 22. Em primeiro lugar, nós celebramos o dia do ACS. Nacionalmente, hoje o dia celebramos, nesse 4 de outubro, é o dia de São Francisco, o dia do agente comunitário de saúde e o dia do ACE. E hoje estamos mais uma vez na praça aqui pela derrubada do veto. Hoje em forma de municípios, os estados. Temos representantes lá em Brasília na luta pela derrubada do veto 44, onde bloqueia o nosso reajuste salarial das categorias, que inclusive a nossa está imbuída no meio, que é do agente comunitário de saúde. Tchau! Tchau!